Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Quando eu apareço aqui sozinha é o quê? Trollagem! Trollagem! Mas hoje eu vou ter uma participação de quem? Cauê, né? Isso mesmo, do Cauê, gente! Eu tive uma excelente ideia e o Cauê topou fazer comigo, né, Cauê? O Cauê adora uma trollagem. Ele é igual vocês, pessoal! E conta pra eles o que a gente vai fazer, filho! É, a gente vai fazer assim, pegar elástico e vai fazer tipo macarrão. Exatamente, gente! Eu tive a ideia e comprei elastiquinho pra fazer macarrão pra eles. E tá na hora do almoço, eu falei que eu já ia começar a fazer o almoço. Eles estão lá embaixo e o Cauê vai me ajudar nessa. Gente do céu, eu quero ver a reação deles na hora que eles comerem, Cauê! Também quero! Hã? Também quero ver! E o Cauê vai me ajudar nessa. Então, deixa muito, muito, muito like. Ajuda a compartilhar pra esse canal crescer cada vez mais. E se você quiser mandar um presente pra nós, ó, tá aparecendo a nossa caixa postal aí. Manda um presentinho, uma cartinha pra nós, beleza? Então, bora pra essa trolagem. Ó, Cauê tá aqui, né, Cauê? Uhum. Os elásticos. Tem bastante, né, filha? Cada um tem 100, ó. Hã? Cada um tem 100. Tem 100? Então vai ter 200. Uhum. Isso. Então, bora lá pra cozinha fazer o molho. Vamos por aqui, ó. Que isso, menino? Então, bora, gente. A gente vai lá e esconde, hein, filho? Põe debaixo da roupa. Eu vou fazer o molho e a gente vai colocar o macarrão. Beleza? Uhum. Então vai. Será que dá pra ver? Não, disfarça. Passa longe deles. Vai. Agora eu vou começar a fazer o molho. Pra colocar os elásticos. Escondi. Escondi, sabe, sim. Vamos fazer o molho. Vamos lá. Como que eu assento aqui? Eu acho que tá longe da isqueira. Pega o isqueiro lá, mamãe. Tem fome. Vocês estão com fome? Tô. Fazer aqui o molho rapidinho. Fazer o macarrão. Logo, logo sai. Fechou? Agora tu sabe quantos tem? Não sabe quantos tem um. Tem. Venta e oito. Venta e oito. Eu tô com dois. Coloca bastante o olho. Sabe o que eu podia ter trazido? Coloral. Coloral? O que é isso? Tiago, eu vou fazer o macarrão, mas ele vai ficar bem simples, porque eu não trouxe coloral, tempero. Tá razão. Sonho até ela. Nossa, eu já não gosto de camarão. Ah, Henrique, só vai ter macarrão. É um salzinho? Sal, vai não. Tá bom, pai. Vai ficar bom demais. Vai ficar muito bom o macarrãozinho. Já quer lanche pra mãe, filho? Já. Seposo. Gente, o Hélito e o Henrique tá lá. Meu pai, ó. Ó, não sei se dá pra ver eles lá. Meu pai é o Hélito e o Henrique. Vou lá com a minha mãe falar. Ó, Cauê, o molho tá pronto. Agora eu vou pôr os elásticos, ó. Nossa, eles vão ficar doidos, hein? Imagina. Vamos ver, ó. Ó. Uita! Meu Deus do céu. Ai, tá quente agora. Agora vamos misturar. Tá. Nossa, deixa eu desligar o fogo. Eu podia ter posto no prato e ter misturado também, né? Eu podia. Nossa, olha. Nossa, Cauê. Será que vai dar pra enganar eles? Será? Deixa eu pôr no prato aqui, ó. Sei não, hein? Será que eles vão cair? Ó. Deixa eu pôr aqui. Aí, o pai vai ir com certeza, vai falar. Vem cá, Cauê, comer. Você fala, já comeu, né? Uhum. Nossa Senhora. Será que vai dar pra você ver? Não sei. Tá com um cheiro ruim de borracha. Eu não sei se eles vão cair em casa mesmo. Eu também acho, hein? Tem que ter mais molho, ó. Tem. Ah, vai essa mesmo. Não é mesmo? Ó. Já coloquei aqui, ó. Eu acho que eles vão perceber. Eu também acho, hein, velho. Ei! Fiz um papazinho pra vocês, ó. Tô até filmando aqui pra ver a reação de vocês. Vem comer. Tá. Tá na hora. Tá pronto, já. Tá. Só que vocês estavam reclamando de fome. Eu fiz rapidão. Macarrão só. Tá bom? Prefeitura. Que louco. Que apetite. Que louco. E agora, hein? Vem pra cá. Só tinha macarrão. Não trouxe arroz. Não gosto de macarrão não, mas eu tô com fome, né, velho? Você come hoje? Tá, mas eu tô com fome. Esse cara é pior que meu vô, cara. É, não, Tiago. Porque eu não gosto de macarrão. Você só regrama, cara. Eu já avisei a você. É melhor farinha. Quer macarrão? Você gosta de macarrão? Macarrão. Eu vou comer isso aqui, que é mais pouquinho. Eu quero ver a reação de vocês, tá? Olha, tem que ter um molhinho. É bom, né? Ou ela que tu come demais, pega o mais aí, ó. Quer comer não, velho? Qual é isso? Fiz com muito carinho pra vocês. Pega uma coca lá, Crepa, não é? Tá bom. Come, amor. Eu quero ver a sua reação. Eu sou burro, não. Por quê? Eu já caí nessa uma vez. Não cai mais, não. Ah, você não fez isso, não. O que, amor? Ô, Tiago, você já não como macarrão. Você ainda faz um negócio com isso aí. Cozinhou pouco, tá duro. Cozinhou pouco. É elástico, rapaz. Eu dei uma bocada, rapaz. Olha só. É pra enrolar as tripas por dentro. Ah, não. Agora você não come. Não vai comer isso aqui, não. Eu fiz com tanto carinho. Ah, Tiago, você nem põe na boca. Ah, eu vi, Anderson. Dá pra perceber? Mude, coi. Eu nem vi. Tá com tanta fuma que eu captei já duas. Esse aqui dá pra ver, ó. Porque ali não dá pra perceber muito, não. A gente tem menos molho, né? Come, Henrique. Nossa. A partir de hoje você vai gostar. Ah, o cara já não gosta de macarrão sem mim pra gente sair. Ah, e aqui é a barriga de quê? De fazer dissolver isso aí. Como, Ed? Experimenta? Tá doido? Eu come como isso aqui. Ah, tá. Olha aqui. Olha, olha uma garotadinha. Olha, que macarrão que é esse? Eu já não como macarrão. Você ainda fala um negócio desse aí? Ah, eu tô com um motivo de borracha na boca. Você comeu, Cauê? Não. Eu já comi. Ah, você já comeu? Não. Eles não caiu, Cauê? Não. Ah, o Cauê me ajudou nessa trollagem, velho. É, você tá também, velho? Ah, seu Zé. E nós achou que vocês iam meter com medo, velho. Enfiar o garfão pra dentro. Sabe por que eu já não comi? Eu não curto muito molho, você sabe? Na hora que eu vi um molho ali, aí eu já fiquei meio assim... Ah, ué? É porque se eu deixasse sem molho pra você, ia dar pra ver. Torou os pedaços. Torou os pedaços. Você mordeu, torou, começou? Dá uma bocada com o fundo. Então é isso aí, pessoal. Eu e o Cauê, vai te ver, Cauê. Missão cumprida. Fizemos uma trollagem com os meninos e eles adorou o macarrão, né, galera? Vai, fih, come. Não. Não dá. Não dá? Gente, me manda lá no meu Instagram ideia de trollagem, hein? Né, Cauê? Ah, é. Manda ideia de trollagem pro Cauê também. Isso aí. Instagram dele também. Vai lá no Instagram. Ó. Vai lá no Instagram do Cauê e manda ideia pra ele também. Segue ele, pessoal, que agora ele tá firme no Instagram, né, filhão? É nóis. Falou e fui!